Eu sou o Brasil, e eu digo que minha necessidade é do meio dos dois céus de Deus, mas dois amigos que Deus tem colocado na sua vida. Aventa, abraço ao professor, pastor Gabriel, lá de Tamaradiba, da Assembleia de Deus, passo para a graça dele, abraço para a terra e de toda a igreja. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24, Tão somente a parte A do versículo, para a meditação da igreja que Deus tem mostrado em nossas vidas, diz assim, e Deus livrará dos seus olhos, toda a vida. Se você puder olhar para a pessoa que está do teu lado e repetir para ele assim, Deus livrará dos seus olhos, toda a vida. Podemos levar o nosso assento, glorificando os meus irmãos. Eu peço aos irmãos que redobrem a Atenção. Eu posso dizer que eu não ministro para ninguém lá, para ninguém me expulsar com nenhuma reação superior, mas eu ministro para que amanhã ou depois, quando você for passar por algo, ou mesmo geral, você possa lembrar daquilo que foi prestado e absorver daquilo que tomaram necessidade. Ou seja, eu não prego para trazer o movimento, mas eu prego para que você possa se transformar no meu poder. Então, amém, Jesus. Quando eu olho para esse livro, para o livro do Apocalipse, eu primeiro preciso, Senhor, pensar um pouco a respeito do seu autor, a saber o apóstolo João. João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Talvez, alguns não saibam, João tinha por volta de 13 anos, quando Jesus estava realizando o seu ministério aqui na Terra. João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus eram jovens. No entanto, João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Tão novo que, por isso, Jesus tinha uma preocupação peculiar com João. O cuidado de Jesus com o João era ao extremo. De maneira que, muitas das vezes, o João, por ser novo, ainda pode se dizer uma criança. Muitas das vezes, ele, vencido pelo sono, deitava no peito de Jesus. Aí, algumas pessoas, para romantizar essas textas, essas passagens, vai dizer que João deitava no peito de Jesus para ver as batidas do coração de Jesus em nome. É porque, com uma criança, todos nós sabemos que é muito mais fácil ser vencidas pelo cansaço e, automaticamente, dormir. E João, muitas das vezes, dormia, literalmente, no colo de Jesus. E Jesus tinha uma preocupação especial por João Rui. Era uma criança, ainda, no começo da adolescência, no rol de discípulos de Jesus. A preocupação de Jesus com João era tamanha que todos os discípulos sabiam disso. E, quando você lê no capítulo de número 21 do Evangelho por João, você vai perceber que Jesus, depois de dizer as últimas palavras aos discípulos, há uma preocupação no coração, principalmente, de Pedro, a respeito de João. Porque Pedro sabia que Jesus tinha um zelo especial por João. Que Jesus tinha um cuidado especial por João. De maneira que Pedro vai perguntar a Jesus, e é isso? O que é que vai acontecer com ele? O que vai acontecer desse menino? Porque, enquanto o Senhor estava vivo, o Senhor cuidava dele. Porque, enquanto o Senhor estava aqui, o Senhor zerava dele. E é isso que vai acontecer com ele, Jesus. Ele vai dizer algo para Pedro, que muita gente vai interpretar errado. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, o que te importa se eu quiser permitir que ele fique vivo até a minha volta? E muitos outros pregadores, vendo esse texto, começaram a pregar, dizendo, João não vai morrer. Jesus disse que João não vai morrer. Só que no versículo do número 23, Pedro, João, melhor dizendo, vai explicar isso. João vai dizer que correu entre os discípulos, um dito de que aquele discípulo, a saber João, não ia morrer, mas o próprio Senhor Jesus não havia dito isso. Então, houve-se um ensino errado, uma visão errada, de que João havia recebido a promessa de Jesus, de que não morreria. Só que, no entanto, esse João, ele vai ser o mais longínquo dos discípulos. Ele vai viver por mais tempo. Era o mais novo, também, por si, vai viver por mais tempo. Os anos se passam aproximadamente 60 anos depois, e agora, no final dos anos 90 para os anos 100 depois de Cristo, assume o imperador romano, o imperador chamado Domiciliano. Enquanto o imperador Domiciliano está assumindo o imperador romano, João agora já não é mais aquele adolescente que reclinava o seu peito, melhor dizendo, a sua cabeça no peito de Jesus. Mas, agora, já é o Senhor de cabelos brancos, cansado pela vida, e que, agora, está ali, sendo ele o único discípulo de Jesus vivo. E, agora, Domiciliano, ele vai editar o decreto. O decreto está dizendo, olha, todo aquele que, ora, não acender o incensável, meu nome, e não adorar o irreverenciável, meu nome, esse alguém vai ser morto. Esse alguém vai ser lançado para ser morto. Só que, agora, enquanto Domiciliano está editando esse decreto, há um homem já velho, todo cansado, todo jogado pelo vento do destino, e que, agora, recebe nos seus ouvidos aquela notícia. Quem não se curvar perante Domiciliano, quem não reverenciar Domiciliano, vai ser morto. Só que, João, ele não se curva. João, ele não se entrega. Está até, está cansado. Mas, ele não se curva perante Domiciliano. Agora, chega uma notícia até Domiciliano. E a notícia é, olha, muita gente reverenciou. Muita gente tacou fogo no incensável e glorificou o seu nome. Porém, teve um senhor, sempre aí, já de cabelo branco, que ele não quis adorar o seu nome. Ele não quis se reverenciar diante de ti. Mas, quem é que esse homem, ele leva a notícia para ele. Ele é um tal de João, apóstolo de um tal de Jesus. Domiciliano manda chamar João diante de si. E faz para ele a última alternativa. E faz para ele a última possibilidade. Olha, acende o incensável e glorifica o meu nome. Se reverencia diante de mim. João olha para ele e fala, não. Porque eu só me curvo diante do autor e consumador. Glória a Deus! Aleluia! Que é salvo em nosso Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Domiciliano, então, nós sabemos um pouco da história. Ordena que esquente um tacho ou um caldeirão de azeite. E agora, mande aumentar a temperatura desse azeite. E manda descer João lá dentro. Porque Domiciliano dizia, quando ele descer lá dentro, ele vai morrer. Já que ele não quer me adorar, ele vai morrer. Já que ele não quer reverenciar o meu nome, ele vai morrer. Já que ele não quer se culpar diante de mim, ele vai morrer. Agora, os soldados pegam João e começam a descer dentro do tacho de azeite. E quando eles descem, eles se afastam, quem sabe, para que possivelmente abri aquele azeite e não respiquem eles. Mas quando eles olham de novo para o tacho, os historiadores vão afirmar que enquanto João estava dentro do tacho de azeite quente, ele fazia como que se mandava. Ele pegava azeite e derramava sobre si. Ele pegava azeite e derramava sobre si. E aquilo, todos os que estão em volta, agora começam a ficar preocupados e a ficar com medo. Porque eles diziam, não, nós lançamos ele lá para ele morrer. E ele está se banhando com aquilo que era para matar eles. Ele está se banhando com aquilo que era para destruir a vida deles. Eu já quero abrir o meu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eles tiram João do tacho e agora Domiciliano está vazio. Os historiadores vão nos afirmar que dá um diálogo entre João e Domiciliano. E ele pergunta o que é que aconteceu. João, em outras palavras, responde para ele dizendo, é porque aquilo que estava dentro de mim era muito mais quente do que aquele azeite que estava dentro de mim. É porque a presença daquele que estava dentro de mim é muito mais poderosa do que qualquer tentativa que fizer para destruir a minha vida. Eu não entendi bem o que eu dei agora. Quando alguém olhar para você e dizer, olha, alguém tentou fazer algo para te parar. Alguém tentou fazer algo para ver se você destruir a minha vida. Por que é que você não parou? Por que é que você não morreu? Por que é que você não se autodestruiu? Aí você vai dizer, é porque aquele que está dentro de mim é muito mais poderoso do que qualquer coisa que eu possa fazer. Aleluia! Aleluia! Só que você ia lá, não ia morrer. É, Deus. Mandei Jalá de um cacho de azeite e ele não morreu. Desci ele com um cacho de azeite e quente e ele não morreu. Aí alguém diz agora, Domiciliano, por que é que você não taca uma espada nele e mata ele a espadada? O Domiciliano fala, tu é louco? Se o azeite não matou, o Senhor me pode dizer, talvez você me deu. Vai que ao eu tacar a espada nele, a espada quebra. Quem sabe alguém poderia dizer, Domiciliano, então dá um tiro nele. Aí quem sabe Domiciliano poderia dizer o seguinte, você é louco? Quem sabe se eu tentar dar um tiro nele, a bala recogia de volta em mim. Então Domiciliano agora tem medo de tentar matar de mão. Só que Domiciliano tem uma ideia. É, vamos mandar ele para a ilha chamada Pátios. Porque a ilha de Pátios era caracterizada por duas coisas. Primeiro, pela grande quantidade de cobras e pela grande quantidade de pedras. Aí Domiciliano está dizendo, eu vou mandar ele para lá. Porque se não ele não morrer através das pedradas, ele vai morrer através das cobras. Então eu vou mandar ele lá para ser morto ou por pedrada ou por pedras. Domiciliano então agora tem porta João para a ilha de Pátios. E logo estando ele na ilha de Pátios, ele vai passar um período de quatro anos. Aí quando chega no capítulo de número um do livro do Apocalipse, versículo de número dez. Ele vai dizer o seguinte, achei-me no dia do Senhor. A expressão achei-me no grego é guinomai. Guinomai nada mais é do que um dia ao qual eu não esperava, mas Deus fez acontecer. Ou seja, algo que eu não estava esperando, mas Deus fez acontecer. Tem gente que diz, não, João foi para a ilha de Pátios para receber o Apocalipse. Não foi, João foi para a ilha de Pátios para morrer, ou por pedrada ou por picada de boba. Mas Deus disse para ele, João, enquanto você não está sabendo aquilo que eu vou fazer, tenha certeza. Que eu vou agir na tua vida. Oh, maravilha, Deus! Quando eu chegar lá e eu vou morrer, João não sabia de nada, mas na agenda de Deus estava marcado. Que quando ele chegasse na ilha de Pátios, quando todo mundo pensasse, João morreu lá, João vai ser destruído. Eu vou manifestar a vida dele e vou me entregar para ele o maior presente para a geração futura. Oh, maravilha, Deus! Mas agora, tem gente que está dizendo, não, eu vou dançar ele, vou dançar ela numa situação. Que ele, que ela vai morrer, que ele, que ela vai parar. Só que Deus está dizendo que no momento, ó, para você pensar que vai morrer, que vai parar, que você não estiver imaginando nada, Deus vai se manifestar na tua vida. Porque o que não vai de Deus acontece aqui hoje. Oh, maravilha, Deus! Você não espera, mas Deus vai agir. Você pode não esperar trabalhar de Deus na tua vida, mas Deus vai trabalhar, porque ele gosta de trabalhar. Quando nós vimos e esperamos. Verdade, Deus! Verdade, Deus! Achei-me no dia do Senhor. Quando ele não mais imaginava nada. Quando ele não esperava, Deus resolveu agir na vida dele. Eu creio no Deus que gosta de agir. Quando ninguém espera. Porque quando ninguém espera, nós chamamos a expressão de repente. Quando alguém está bom, está com a saúde em dia, e de repente ele morre, o que é que nós olhamos? Ficamos assustados e dizemos, olha, fulano morreu de repente. O que é de repente? É algo que parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Quando eu leio o livro dos Nadiatos dos Apóstolos, no capítulo de Número 2, vai dizer que a igreja estava reunida no cenário, a igreja estava orando. Passou um dia, dois dias, a igreja estava orando. Aí quem sabe um discípulo olhava para o outro e dizia, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que Deus recumpria a promessa? Será que vai ser hoje que as palavras de Jesus recumpriam? Aí o discípulo, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? E eles estão orando no templo. Passa um dia, dois dias, três dias. Aí o versículo de Número 2 vai nos dizer que de repente, ou seja, enquanto eles já não mais esperavam o de repente que Deus aconteceu. Aí de repente veio do céu um vento, de repente perdooso, encheu toda a casa. Os discípulos não mais esperavam que Deus ia agir. Aí Deus falou, não, agora eu vou trabalhar no de repente. Eles não estão esperando, mas eu vou agir o de repente. Talvez você entrou aqui hoje e você está dizendo, quando é que Deus vai transformar a minha vida? Quando é que Deus vai libertar o meu filho? Quando é que Deus vai libertar a minha filha? Quando é que Deus vai trazer o meu cônjuge, o meu amigo, o meu parente para a casa de Deus? Deus está dizendo, é de repente. Quando você menos esperar de repente, quando você menos tiver esperança, de repente eu ouço nos céus a ver. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio, Jesus, aleluia. Achei-me no dia do Senhor. Aí agora João começa a escrever aquilo que Deus manda para mim. Só que é interessante que João vai escrever o Apocalipse em três tempos. Passado, presente e futuro. No versículo de número 9, no capítulo de número 1, João vai dizer que o anjo disse para ele as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que serão. As coisas que vistes, João, passado. As coisas que são, presente. E as coisas que ante acontecer, futuro. Então, existem textos no Apocalipse que correspondem ao passado da época de João. Existem textos no Apocalipse que correspondem ao presente de João. E existem textos no Apocalipse que apontam para o futuro. E existem textos que é a mescla desses três. Capítulo de número 2 e capítulo de número 3 apontam tanto para o presente da época de João, quanto para o futuro que iria acontecer. Ao mesmo tempo em que João estava, de fato, se referindo a sete igrejas daquela época, apontava para o futuro da igreja, representado pelos sete pedidos da igreja. E nós sabemos que a todas essas sete cartas foram direcionadas às igrejas da época e que hoje aponta para a igreja nossa. Quando eu leio o capítulo de número 3, no versículo de número 7, João vai dizer que Deus havia determinado para ele, para falar para a igreja de Filadélfia, que ele era aquele que tinha a chave de Davi em sua mão. Da mesma forma que naquela época, para a igreja de Filadélfia, João estava direcionando e dizendo, olha, o Deus que eu sigo é aquele que tem a chave de Davi em sua mão. Ele está nos apontando para hoje, que o mesmo Jesus, ele ainda continua tendo em suas mãos a chave de Davi. É, Jesus. Só que no versículo de número 7, João vai dizer que é aquele ao qual abrem portas e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando eu leio esse texto mais próximo do original, há uma expressão um pouco mais profunda, porque João escrevendo vai dizer o seguinte, aquele ao qual tem a chave de Davi em suas mãos, ele abre portas para você passar, mas também fecha portas para você não passar. João estava dizendo para a igreja o seguinte, olha, tudo aquilo de bom que acontecesse na tua vida, tenha certeza, foi Deus quem abriu portas para você passar. Porque quando você precisa passar por uma porta, Deus ele abre ela para você passar. Quando eu olho para a Bíblia sagrada ainda, no capítulo de número 4, no livro de Gênesis, eu vejo uma mulher que ela entendeu que tudo o que acontecia de bom na vida dela, era Deus que abria as portas para ela. Eva, quando ela vai ter o seu primeiro filho, logo no versículo de número 1, ela vai lhe dizer o seguinte, olha, esse menino vai chamar Caimha, porque eu consegui, com a ajuda do Senhor, o varão. Ela estava dizendo, esse filho que eu tenho, não é pela minha força, nem pela força do meu marido, Adão, esse filho que nós estamos tendo, nós só estamos tendo, porque foi com a ajuda de Deus. Se Deus não tivesse abrindo a porta para nós passarmos e recebermos a bênção do filho, nós não teríamos nada disso na nossa vida. Então, eu e você precisamos entender, amor, tudo aquilo que acontece na nossa vida, só aconteceu. Não foi porque eu tenho uma boa oratória que eu prego bem, não é porque eu tenho uma voz boa que eu canto bem, não é porque eu trabalho certinho que eu investo no meu emprego, não é porque eu me alimento bem que a minha saúde está em dia, não é porque eu sou uma pessoa boa que as coisas acontecem boas na minha vida, não, mas tudo aquilo que acontece na nossa vida, é porque Deus lá de cima, resolveu abrir a porta e dizer, não, eu abro a porta para você passar. Tudo aquilo que acontece na sua vida, é porque eu quis. João, eu abro portas para o meu povo passar, só que eu também fecho portas para o meu povo não passar. Qual é o nosso problema? Quando algo não acontece na nossa vida? Foi A, foi B, foi um adversário? Que indivíduo! Aí o próprio Senhor está me mandando João dizer para a igreja, João, da mesma forma que eu abro portas para o meu povo passar, eu fecho também para eles não passar, porque eu conheço o meu povo, sei a estrutura do meu povo, e existem portas que se eles passarem, eles saem da minha presença. Então, nem tudo aquilo que não acontece na nossa vida, é culpa de terceiros, mas sim o próprio Deus que não permite acontecer. Verdade, meu Deus. Lembra de João? Tudo ruim na vida dele? Tudo de novo a baixo, de novo a pior? A mulher chega para João, e diz, João, amaldiçoa até o Deus morre. Só que no original ele não está dizendo, amaldiçoa até o Deus morre. Barreiro, rio, camus, abençoa até o Deus morre. É porque na cultura do Oriente Médio, não se podia jamais amaldiçoar algo, alguém que era superior. Só que a mulher de João está sendo irônica com ele. Ela estava tebochando dele, estava meio que dizendo, ó, amaldiçoa até o Deusinho aí. Só que ela estava usando a má expressão, amaldiçoa. Só que João sabia que ela jamais estava falando para ele, da glória a Deus, mas sim, estava falando para ele, olha, desiste desse negócio de ser crente. Aí, olha para a mulher, tu fala como uma louca. Tu experimentaste o bom de Deus, mas não que é o mal? Deus deu, mas Deus também tomou. Peraí, quem foi que tocou na vida de João? Foi Deus? Não foi, foi adversário. Quem é que amou todas as coisas para acontecer de ruim na vida de João? Foi Jó? Não foi, foi Deus? Não foi, foi adversário. Só que Jó não atribuiu ao adversário nada. Ele atribuiu a Deus. Até naquilo que mais estava acontecendo de ruim na vida dele, ele estava glorificando e exaltando a Deus. Ele estava dizendo, Deus deu, Deus tomou. Eu abro porta para você passar, mas também que fechou portas para você não passar. Aí no versículo número 8, no capítulo número 3, João vai escrever a igreja de Filadélfia, vai dizer o seguinte, João, diga pelo povo, que eles que eu tenho posto diante deles, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A expressão porta aberta no grego é nóbil. E é nóbil não está falando de uma porta que simplesmente foi colocada diante de alguém. Mas sim, eu coloco diante dos teus olhos. Então, a porta não foi só colocada diante deles, à frente deles, mas diante dos olhos deles. Eu já vi esse exame com o oftalmo. Alguns irmãos aqui já fizeram. Depois de colocar um bolinho, depois de colocar uns aparelhos, leva-nos para dentro de uma sala, nos coloca diante de um outro aparelho, e manda-nos chegar tão perto dele, ao ponto do aparelho estar diante dos nossos olhos. Aí ele diz, olha, quando nós olhamos para frente, nós só temos o ar. Se tentarmos deslocar a visão para qualquer lado, não vemos, porque o aparelho está na frente, impedindo a visão. O que João estava mostrando para a igreja de Filadélfia era, Deus estava colocando diante dos olhos deles, uma porta aberta, de maneira que, se eles quisessem olhar para a esquerda, o que eles iam ver? Porta aberta. Se eles olhassem para a direita, o que eles iam ver? Porta aberta. Se eles olhassem para trás, e tentassem olhar, o que é que eles iam ver? Porta aberta. Se eles voltassem para frente, e tentassem olhar, o que eles iam ver? Porta aberta. Se eles olhassem para baixo, o que é que eles iam ver? Porta aberta. Se eles olhassem para cima, o que é que eles iam ver? Porta aberta. Em todo canto que eles iam olhar, a única coisa que eles iam ver, era a porta aberta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para João Para falar para a igreja Olha, eu vou mudar a forma com que vocês vão enxergar as coisas Toda vez que vocês olharem para as coisas Vocês não vejam mais porta fechada Não vão ver mais tragédia Não vão ver mais nada caído Vocês vão ver o seguinte Uma porta aberta Uma possibilidade de Deus trabalhar na nossa vida Quando vocês olharem para outro lado O que vocês vão ver? Uma porta aberta Uma possibilidade de Deus trabalhar na nossa vida Vivo Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente consegue olhar Mas nós não conseguimos ver porta aberta Sabe o que o Senhor fala? Vou pôr uma porta aberta diante dos teus olhos Eu vou mudar a forma de vocês João escreve as sete capas Aí João agora está dentro do céu No capítulo De número 4 E no capítulo de número 5 João já não está mais escrevendo as igrejas João agora está dentro do céu E no capítulo de número 5 João agora vai olhar com uma visão Que Deus agora havia mudado a sua João agora Ele mesmo vai dizer que ele João Ele vai olhar e vai ver um livro Escrito por dentro e por fora E enquanto ele está vendo esse livro Escrito por dentro e por fora Ele vai dizer que ele ouve uma voz E a voz está dizendo o seguinte Porque ele é achado digno de ler o livro Nem de olhar para ele E agora há algo estranho No meu ponto de vista do céu Porque no capítulo de número 5 O versículo de número 4 Vai Deus dizer que João agora está chorando no céu Porque quando aquela notícia chega aos ouvidos de João Ninguém foi achado digno de olhar para o livro Nem de ler, nem de perceber como esse livro é João agora vai chorar no céu João vai derramar lágrimas no céu João vai agora se enriquecer de maneira que ele mesmo vai dizer Eu, João, chorava Não é disso? João, agora você consegue imaginar comigo um homem que foi Discípulo de Jesus Um homem que dedicou a sua vida toda para Jesus Que agora está passando por essa experiência espiritual tremenda Que agora tem acabado de escrever De escrever para as igrejas Escrever para a igreja de Filadélfia Dizendo que o Senhor tem achado em tuas mãos Dizendo que Deus tinha poder para abrir portas Para que nós possamos passar E de também fechar portas para que nós não passamos E que esse mesmo Senhor agora estaria colocando diante deles Uma porta aberta Que quem poderia fechar Seu irmão agora está chorando no céu Aquele que havia acabado de perceber o poder e a grandeza de Deus Que agora está nessa experiência espiritual Agora está chorando no céu No capítulo número 5 João chora no céu No capítulo número 6 Ele escreve Mas escreve depois que ele chora no céu No capítulo número 7 João ainda está chorando no céu No capítulo número 8 João ainda continua chorando no céu Capítulo número 9 João ainda continua chorando no céu Porque João está escrevendo e está chorando Está escrevendo e está chorando Está escrevendo e está chorando Lágrimas derramam O olho de João dentro do Céu João vai escrevendo Vai escrevendo, vai escrevendo 16 capítulos se passam João escrevendo após Te chorar no céu João iniciou 16 capítulos Agora escrevendo Depois do te chorar no céu Aí chegou o seu capítulo Número 21 João quem sabe está pensando Não, minha tarefa agora encerrou A minha promessa Agora está terminada Já escrevi para sete trechos Já relatei muitas coisas Já avisei as relações futuras De tudo aquilo que vai acontecer Então agora eu posso encerrar o livro Eu posso encerrar o livro E olha, acabou Já era Quem sabe quando o João estava pensando Não, eu vou terminar o livro Eu vou encerrar aqui agora Eu vou dar um fim Já vi o que tinha que fazer Aí João escuta uma outra voz Do céu Que a voz do próprio Senhor Olhando para João Dizendo João Não fecha o livro Tem algo ainda Para você escrever Aí quem sabe João dá uma olhada Para o Senhor E fala assim O Senhor quer que eu escreva o quê? O Senhor quer que eu escreva ainda mais Sobre o teu poder Você quer que eu escreva ainda mais Sobre a tua grandeza O Senhor quer que eu escreva ainda mais Nada disso O que o Senhor quer que eu escreva? João Tu já falaste Daquilo que eu queria que você falasse Entendeu? Valeu Já escreveu aquilo que eu te disse? Sim? Sim Só que tem uma coisa João Escreve aí No versículo número 4 João O que Senhor? João Eu vi Que quando você estava aqui dentro do céu Você chorou João Eu vi que no capítulo 5 João No versículo número 4 Você estava chorando E chorando muito João Mas o Senhor quer que eu escreva o que Senhor? Escreve aí João Que eu o Senhor Eu vou limpar de todo olho Toda lágrima João Mas Senhor Por que? Porque João Ninguém que põe os pés aqui dentro João E chora João Na minha presença João Vai continuar chorando Por muito tempo João Por que? Porque ainda que a vida na terra João Seja de dor e sofrimento Quando entrarem aqui dentro João Eu vou disponibilizar O meu Senhor João Na eternidade Não vai ser anjo Não vai ser acântico Não vai ser querubim Não vai ser ninguém João Eu mesmo João Vou chegar diante de cada uma E vou enxugar no olho Toda lágrima João Senhora O que o Senhor está dizendo João Avisa pro meu povo Que na terra pode até sofrer Que na terra pode até passar Por momentos difíceis João E que esses momentos João Vão ser só passageiros João Você passou 16 capítulos João Chorando e escrevendo Chorando e escrevendo Só que agora João Eu estou dizendo João Eu vou enxugar de todo olho Toda lágrima Quando eu leio a Bíblia Sagrada Eu vejo que a lágrima Do justo diante de Deus Tem muito valor A Bíblia vai nos dizer o seguinte Que aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Vai voltar consigo Trazendo seus cordos A Bíblia também vai nos dizer Que um choro pode durar uma noite Mas que a alegria Ela vem pela manhã Sabe por que ela vem pela manhã? Porque o crente está dizendo Olha, Senhora Eu estou chorando Mas eu ainda estou escrevendo Eu estou chorando Mas eu ainda estou glorificando Teu nome Glória a Deus Eu estou chorando, Senhora Mas eu estou rindo na Tua casa Eu estou chorando, Senhora Mas eu dobro meu joelho E olho a Ti, Senhora Senhor, eu estou chorando A minha vida não está bem O meu filho não te serve O meu comum não te serve O meu filho não vem pra Tua casa O meu filho está lá fora Eu saio de casa, Senhor Eu vou pra igreja Glorificado o Teu nome Mas eu vou chorando, Senhora Porque o meu filho, Senhor Enquanto eu saio pra ir pra igreja Ele vai pras drogas, Senhora E é por isso que eu choro, Senhora Mas tenha certeza de uma coisa Que Deus me trouxe aqui pra dizer Enquanto você chora Na presença de Deus Deus lá de cima está dizendo É só o período passageiro Porque eu vou enxugar De todo o olho, toda Quem aqui já viu o Renato De Javó lutando com o anjo e vence O Valde Jaros O Valde Jaros Ele luta com o anjo E vence O anjo em uma única noite Havia matado 176 mil soldados assírios Homens preparados pra guerra E João, um homem E João, não melhor dizer Jacó Um homem já Com idade avançada Que havia andado quilômetros E quilômetros no deserto Agora já não cai na noite Vai lutar com o anjo e vence Eu tenho certeza Que não foi pela sua força Nem pela sua persistência Só que eu penso Muito bonito Na Bíblia Sagrada Um outro profeta Registrando Vai dizer que Naquele exato momento Da luta Jacó Se encurva adiante Do Senhor Do anjo Que ele está vendo E chorando Lhe venceu Então não é pela Força de João Não é pela Insistência De João Mas é o Choro Que João Chora Nos meus anjos Lhe pedindo Isso Não é pela Minha força Não é pela Sua força Não é pela Nossa insistência Mas é pelo Nosso Rebrantamento Diante de Deus É pelas lágrimas Que nós derramamos Diante de Deus Que nós avançamos Vitórias Porque diz a Bíblia O coração Quebrantado Não resistirá Ó Deus Estou lágrimas De pé Estou lágrimas Estou lágrimas